. Olha, enquanto limpas os óculos, já está. Já está. Já está. É porque há parte 2, afinal vai haver. A parte 2. É porque o pé nos esquecemos de coisas. Os pentelhos, por exemplo. Os pentelhos. Pintelhos, como diz o outro. Depois elas estão a fazer lá o brioche. O brioche, a calhar é bom. O brioche era bom. Tem açúcar. Tem um bocado açúcar. Depois estão lá a ver os pentelhos e não sei o quê. Pentelhos, o que é que tem mais? Chados. Chados. Vocês nem sabem o que são os chados. Herpes. Esta merda está para coçar de caraças. Herpes. Herpes labial. Herpes labial. Labial não. É mais premial. Labial de lábios, de lábios. Tens o sífilis. Sífilis e... Tens também aquelas doenças que começam a crescer bolinhas brancas na gangria. Acho que é gangria. Na cabeça da gaita? Exatamente. Ah, também se pode dizer gaita? Parecido com o sífilis. Olha, depois há uma música que anda aí que é assim... Vai malandra vai! Tríiii! Vai malandra vai! Tríiii! Pega lá o maestro malandra vai! Estou pisado é mesmo para descer baixo. É baixeza isso. Tríiii! Que porcaria de música. Fica um minuto para ser curto. Ai! Já está? Já. Fica pra ver 서 é um minuto para ser curto. Ok? É bem, é...